Música Estação Hamburgo direto das areias do litoral norte gaúcho, estamos aqui na beira da praia em Bé, num lindo dia. Isso que a previsão do tempo diz que ontem e hoje seriam dias de muita chuva, né, de chuvas esparças e tal. Um lindo dia, muita gente na beira-mar e eu tenho a honra de ter aqui comigo prefeito agora, prefeito, tive a oportunidade de entrevistá-lo no ano passado como então vice-prefeito e candidatíssimo, falamos sobre isso na oportunidade. E confirmado agora, prefeito da cidade em Bé, Iquivedovato, que honra poder estar conversando contigo, obrigado por nos receber, na verdade, na tua praia, prefeito. É, na verdade, o agradecimento é nosso de vocês escolherem a nossa praia para serem recebidos, né, fazendo a divulgação do nosso verão aí também para todo o estado através da TV. Prefeito, é, primeiros dias, é primeiro mês, na verdade, encerrado o primeiro mês do teu mandato. Evidentemente que em várias oportunidades de governar a Chimbé, aliás, oito anos para e passo lado a lado com o prefeito Pierre, mas hoje, agora, ter um mandato. Que desafios são esses? Como é que está esse momento aí, prefeito? E parabéns, né, por essa eleição, parabéns por esse mandato. Não, obrigado, obrigado. A gente teve sucesso na eleição. Eu não gosto muito de determinar meu mandato, né, porque a gente, durante os oito anos em que o Pierre e eu estivemos à frente da prefeitura, a gente tinha o mandato compartilhado com todo o nosso grupo político. Alguém tem que ser prefeito da cidade, né, mas a gente chegou ao entendimento de que o mandato tem que ser compartilhado entre as pessoas da administração, né, Eu venho agora de uma reunião que fazia com secretários e a própria nomeação do secretário já é um compartilhamento do poder do prefeito. E a gente faz também um mandato, fez um mandato compartilhado e pretende fazer, tem feito até agora, compartilhar também com outras forças políticas, como é o caso do Legislativo. Temos vereadores lá que são base de apoio e que também estão junto conosco, né, na responsabilidade e no compromisso de fazer dar certo. Uma Câmara que vocês elegeram juntos, né, maciça, né? É, nessa eleição nós tivemos o sucesso de, dos nove vereadores, eleger oito vereadores do nosso grupo político, né. Não tivemos mais coligações, mas dos partidos que faziam parte da coligação majoritária. Elegemos oito dos nove. Essa é, talvez, na nossa visão, a resposta, né, de um resultado que a gente teve de governo. A própria reeleição do projeto, não mais com o PR à frente, tendo em vista que a legislação não permitia mais do que uma reeleição, né. A gente sempre dizia que o nosso projeto político era uma terceira fase de um mandato único. Como a lei não permitiu mais naquela configuração, a gente alterou. Mas houve uma reeleição, digamos assim, né, do nosso projeto de futuro para a cidade. Não é um projeto político individual, não é um projeto político de vaidade, de necessidade pessoal, de carreira solo, sim um projeto político de desenvolvimento da cidade, que é o que a gente tentou implementar, acredito que teve sucesso, tal qual o resultado da eleição. Reelegemos o nosso projeto político, agora eu como prefeito, à frente do grupo, né, e elegemos a maciça maioria da Câmara de Vereadores, algo que nunca aconteceu na história da nossa cidade, de um grupo político eleger oito dos nove vereadores. Ô prefeito, o que é que tu tá enxergando desses primeiros 30 dias de movimento, considerando que esse é o ponto chave de um ano, o ponto alto de um ano, no que a cidade ganha uma quantidade muito maior de moradores, né, ela hiperdimensiona nesse momento e ela chega a seu ápice. Como é que a pandemia tem se apresentado para vocês nesse momento, né, eu tenho conversado com alguns empresários que me dizem, olha, me parece que ao longo da semana a gente tá tendo um pouco mais de movimento, mas no fim de semana não tivemos aquela explosão que normalmente tivemos, né? É, eu vou te ser sincero, assim, a gente vem acompanhando ano a ano, né, a movimentação da cidade e esse ano é um ano atípico. O ano de 2020 foi diferente, o ano de 2021, em virtude da pandemia, também vai ser diferente. Já te digo mais, o ano de 2021 vai ser diferente do ano de 2020 também. E a temporada, eu vou te dizer, se nós fôssemos comparar com os dados do inverno, é não do primeiro momento da fase inicial ali do março, do abril, do maio do ano passado, que era aquele momento de instabilidade que a pandemia trouxe para todo mundo, mas de momentos seguintes ali, a partir de maio, eu vou dizer, a grande maioria dos nossos segmentos da nossa economia, ela foi melhor do que em invernos passados. A pandemia fez com que a população da região central, da região metropolitana, do estado, se voltasse para o litoral. Então, nós tivemos um incremento populacional no inverno, diferente do que a gente tinha em outras épocas. Isso gerou uma expectativa de um verão que fosse explodir de pessoal. E essa realidade, ela não aconteceu. O verão, dá para dizer que ele está sendo, assim, em relação à quantidade de pessoas na praia, de normal para menos. O inverno foi muito bom. A gente não pode dizer que o verão tem sido ruim, porque é um verão, como eu disse, diferente, mas ele, em relação à população, ele tem sido de normal para menos. Claro, a gente teve aquela superpopulação que sempre tem na época do ano novo. Espera, durante agora o mês de fevereiro, no carnaval, uma superpopulação de novo. Mas, nesse período intermediário entre ano novo e carnaval, que a gente sempre esperava mais, principalmente nos finais de semana, não está tanto quanto se esperava. Isso nos trouxe uma certa tranquilidade no trato, na preparação, na programação para a coisa pública. Porque como nós estávamos programados para receber mais gente, a gente consegue, com tranquilidade, atender aquele grupo um pouco menor de pessoas. Isso reflete, evidentemente, desde os postos de saúde até recolhimento do lixo. Tudo, tudo. O recolhimento de lixo, a gente tem uma estatística diária. É um dos dados que nos leva a crer que o número de pessoas que existem hoje, pelo menos durante esse intervalo de ano novo e carnaval, é inferior um pouco ao ano passado. Porque a produção de lixo da cidade também é um pouco menor. O lixo domiciliar... Talvez as pessoas estejam mais dentro de casa, circulando menos? Eu não sei, porque existe uma estatística de que cada cidadão produz um X de lixo dia. E, na média, a gente, com pandemia ou sem pandemia, deve atingir a mesma coisa. Eu acho que tem menos gente mesmo. O que você tem enxergado de possibilidade dessas pessoas que vieram no ano passado, e que transformaram esse momento tão atípico, como a possibilidade de que vão fixar a residência realmente? Como é que vocês estão trabalhando nessa perspectiva? A gente está esperançoso, inclusive. Tenho ouvido muitos relatos de pessoas que têm casa na praia, que vinham só na temporada de verão. Em virtude desse novo sistema de vida que foi imposto para nós pela pandemia, do home office, do trabalho à distância, muita gente saiu das suas empresas e veio trabalhar na praia. E chegou aqui e encontrou vida durante o inverno também. Aqueles que vinham só no verão, eles achavam que durante o inverno aqui não tinha nada. E eles encontraram aqui lazer, saúde, com um pouco de dificuldade esse ano, educação, e principalmente uma coisa que não se acha mais na cidade grande, que é segurança pública. A gente tem um baita de um projeto de segurança, guarda municipal armada, uma integração com a polícia militar, uma integração com a polícia civil, integração com as empresas de vigilância e monitoramento, de vigilância patrimonial, que a gente tem algumas aqui que são conveniadas conosco, que fez com que as pessoas pudessem ter aqui a tranquilidade que ela não tem na cidade grande. De repente ainda tem coisas que aqui ainda falta, que a metrópole produz, de repente, sei lá, uma oportunidade a mais de lazer, de cultura, que aqui ainda não se tem, ainda não se tem. Mas talvez aqui se tenha algo que nunca mais vai ter lá, que é qualidade de vida. Que é a vida mais simples, a vida mais humana. E o pessoal veio, o relato que a gente ouve diz que muitos que vieram durante o inverno para a pandemia estão se adaptando para não voltar mais. Isso é bom para nós. Dentro das relações culturais a gente sente falta no verão daquela agenda extensa que vocês preparam sempre, né? E esportiva também, né? É, esse ano em virtude da pandemia a gente tomou por base, era um acordo que já se tinha do Pierre comigo e eu agora com o Regis, de a gente, através do poder público, tentar não promover nenhum tipo de aglomeração. As festas de Manjá, que foi o caso agora, nessa noite, houve um decreto do Estado, por exemplo, que interditou a faixa de praia. Eu acredito que para a nossa cidade nem seria necessária, porque o município não estava fomentando esse tipo de evento, porque gera aglomeração. O que a gente fez nesses últimos meses, do ano passado, o município agora, realmente, é fazer um trabalho de coibir a aglomeração, de forma a não disseminar a doença. Então, virou uma agenda diferente. Antes, a nossa agenda era para aglomerar e para trazer gente. Essa é para receber as pessoas agora, mas tentar fazer com que elas não se aglomerem. Que sejam responsáveis, que tenham responsabilidade, não só com a sua saúde, mas com a saúde dos terceiros. O ensaio que a gente viu no primeiro dia do ano, isso rapidamente vocês resolveram, né? Nós tivemos um problema de aglomeração tradicional. Que acabou tomando imagens do Rio Grande afora, mas aquilo ali foi resolvido prontamente. Talvez se nós não tivéssemos agido em conjunto, as forças policiais estaduais e a Guarda Municipal, talvez a aglomeração seria bem maior. A gente está já traçando agora uma estratégia para a época de Carnaval também. A gente sabe que durante o período de Carnaval, por mais que o Governo Federal e o Governo do Estado agora tenham retirado do seu calendário o ponto facultativo, né? A gente sabe que é tradição vir para a praia. Então, inevitavelmente, a gente vai, não adianta ser hipócrita, né? Saber que na cidade vai ter um número elevado de pessoas. Além de poder contar com a consciência das pessoas, com a educação delas, né? De evitar, né? De aglomeração. Até porque não falta informação. A TV, o rádio, o jornal, os órgãos de imprensa, os órgãos públicos têm dito diariamente o que é necessário fazer para que a pandemia não avance a índices de que não se tenha condição de tratar as pessoas. A gente vai ter que vir de uma forma um pouco enérgica, tal qual se fez no ano novo, né? Para coibir, ou tentar coibir ao máximo as aglomerações. Porque a gente sabe que o resultado disso se dá em poucos dias ali na frente. A gente trouxe com exclusividade, rapidamente, a cena da primeira pessoa vacinada lá em Santa Terezinha, né? Naquele histórico momento. Qual é a perspectiva de você, sobre o prisma da saúde e também de toda a agenda que estava preparando para a cidade, com a chegada da vacina, hein? Como está andando a vacinação nesse momento? O que aconteceu no ano passado? No ano passado, a gente... A humanidade, não foi o cidadão brasileiro, o gaúcho ou o hundense, foi a humanidade. Ela se deparou com algo que a humanidade, a sociedade moderna, nunca tinha vivido. A humanidade já viveu no passado outras pandemias, mas a sociedade moderna, não. Então, gerou, num primeiro momento, um pânico, uma histeria, porque era alguma coisa diferente, algo novo que nós não tínhamos vivido. E o cidadão humano se adaptou. A gente aprendeu a viver uma doença, sem ter uma perspectiva de cura, sem ter a perspectiva da vacina. Num tempo recorde, jamais visto na nossa história, a humanidade conseguiu produzir diversas vacinas, que gerou para nós agora uma oportunidade. Então, a gente teve o ano de 2020 um ano de queda, né, de desacelerar, de ficar em casa, de... Até que a gente chegou agora, nesse momento, com o advento da vacina, uma perspectiva do ano de 2021 de voltar à vida normal. O incrível, por incrível que pareça, a chegada da vacina causou pânico e histeria de novo. Porque a população, antes que não tinha perspectiva nenhuma de cura da doença, ou de prevenção, que seria a vacina, ela teve que se condicionar a ficar em casa. E agora que existe uma perspectiva, todo mundo quer ao mesmo tempo. A vacina vai chegar, vai chegar para todo mundo. É impossível que se produza a vacina para toda a humanidade de uma vez só. O país também vai ter que passar por um processo e o município, naturalmente, também. Já recebemos dois lotes da vacina, existe uma perspectiva da chegada do terceiro lote. O sistema de ionização que existe no Brasil, ele é nacional. Junto com a vacina, a gente recebe a regra quem deve ser vacinado naquelas doses que são oferecidas naquele lote. E a gente vai seguir a regra risca. Porque a regra é criada pela União e pelo Estado com base na ciência. Com o mínimo de vacina, o maior resultado possível. No primeiro lote, por exemplo, foram vacinados os profissionais da área da saúde, independente da idade, ou se tem comorbidade ou não, que atuam diretamente no Covid. Por que foi feito isso? Porque o sistema de saúde tem que funcionar ativo. Se nós permitir que os funcionários da área da saúde adoeçam, o sistema não funciona. Não tem ninguém para tratar a gente. E foram vacinados também, primeiramente, os idosos que ficam em asilos, em instituições de longa permanência. O porquê isso? Porque quando lá há o contágio de um idoso, ou de um servidor, de um funcionário numa casa dessas, em geral se cria ali uma contaminação geral. E, em geral, os idosos são aqueles que estão precisando de leitos de UTI. Se muitos idosos ao mesmo tempo adoecerem, talvez não tenham UTI. Então, o povo que está vindo de vacina, está vindo com uma regra muito bem pensada aqui. De forma a vacinar um número menor de pessoas, e ter um efetivo maior, um resultado efetivo maior. Mas eu tenho certeza de que esse ano a vacina vai chegar para todo mundo. O que precisa a sociedade agora é ter um pouco de paciência. O que eu faço, diz o cidadão? Espera. O ano passado a gente esperou o ano inteiro sem ter vacina. Sem ter perspectiva nenhuma. Agora vamos esperar. Vamos esperar esse ano com vacina, com perspectiva, sabendo que daqui um pouquinho a vacina vai chegar para mim. Vai chegar para ti, vai chegar para a minha mãe. Vai chegar para o idoso, vai chegar para o doente. E vai chegar para aquele que, em tese, também não tem comorbidade, não é idoso. Todo mundo vai ser vacinado, em algum momento. Acho que o ano de 2021, por mais que seja um ano diferente, vai ser o ano da retomada. Onde nós vamos chegar lá na próxima temporada de verão, vamos estar de novo aqui numa entrevista, falando que a vida voltou ao normal. Ô, prefeito, o que sobrou para te fazer, hein, Bé? Ah, muita coisa. Porque vocês fizeram um trabalho de excelência. A gente viu a renovação de todas as escolas do município, a gente viu a policlínica. Nós estivemos no Castelinho e ficamos por uma hora lá dentro de tanta coisa linda e maravilhosa que aquele espaço cultural está promovendo, né? Sobrou muita coisa. Que desafios são os do teu mandato? Se nós não tivéssemos mais nada a fazer e não tivesse criatividade para isso, o nosso grupo político não ofereceria candidatura. A gente só teve candidatura porque acredita que o Imbé tem mais, que a gente pode dar mais para a cidade, né? No primeiro mandato, a gente fez a reorganização financeira, administrativa. Que na tua qualidade técnica, aliás, ela foi determinante para essa reorganização. E também fizemos investimentos nas áreas mais prioritárias que a saúde e educação. Já no segundo mandato, a gente manteve e aprimorou a organização administrativa e financeira, né? Manteve e melhorou investimentos na área de saúde e educação e fez um grande projeto de segurança. Passou aqui agora, na Beira Mar, uma viatura da Guarda Municipal. Então, é o nosso projeto Imbé mais seguro, que é o projeto norte do segundo mandato. E melhorou um pouco também da infraestrutura. Chegamos no ano passado na formatura, né? Na Guarda Armada. Fez um ano agora. Fez um ano agora. A própria obra do calçadão, que vocês estão presenciando, é uma obra que foi feita dentro do mandato. A gente tinha um outro calçadão. Ele foi totalmente remodelado, uma Beira Mar mais moderna. Essa obra de iluminação foi contratada no ano passado para que a gente pudesse receber o... Capa de jornal. Capa de jornal Zero Hora. É, nossa. Final de inverno ali. Muita gente pergunta, mas pagaram a Zero Hora. Não é verdade? Era época de eleição. Publicidade espontânea. Como a gente está aqui hoje. Era época de eleição e nem podia, nem que quisesse o Poder Público contratar despesa de publicidade daquela maneira. Foi um reconhecimento mesmo. E agora fica para esse terceiro ciclo, desse mandato, um mandato único, um desafio de fazer investimentos mais na área de turismo, lazer, que realmente a gente não priorizou os dois primeiros mandatos, e também obras de infraestrutura e mobilidade urbana, que é que vão induzir agora o desenvolvimento comercial e de serviço da cidade, proporcionando mais condições de acesso ao emprego e renda para a população. Fazer com que o veranista veja que a cidade tem vindo o ano todo, que ele venha cada vez mais no inverno, que se sinta confortável para estar aqui investindo, para estar aqui gastando, para estar aqui proporcionando receita para a prefeitura para que ela possa continuar investindo. A gente passou muito trabalho até dar a volta por cima. Pegar aquele movimento que tinha, eu brincava com o Pierre, a gente dizia assim, o Imbé parece que é um navio andando de ré. Até que a gente faça ele parar, tem que gastar muita energia, mas depois que ele parar, a gente dando energia leva ele para frente. A hora que ele embalar é que vai crescer. Se as pessoas, e eu quero profetizar aqui, acham que durante esses oito anos a gente conseguiu mudar a cara da cidade, as pessoas têm que ter também a noção que a gente fez isso com muita dificuldade. Não que daqui para frente seja fácil, mas vamos pensar que é menos difícil. Já foi um início de verão muito melhor do que a gente teve nos últimos anos. Não é o caso da pandemia, porque nós estamos hoje em outro ritmo de trabalho, a gente veio numa sequência, a gente está mais organizado, está mais programado e está mais planejado. Eu tenho certeza que o resultado que a gente tem de bom ainda por vir, por mais que tenha sido bom esses outros anos, são os anos que a gente tem para frente. Desse mandato e do próximo, acredito que a Embé foi colocada de novo nos trilhos. Projetos de infraestrutura, prefeito? São projetos grandes de infraestrutura, duplicação da Avenida Paraguaçu. A gente quer ver se... Seu trajeto está preparado, né? A Avenida já está traçada, na verdade. Mas evidentemente falta... O que a gente quer é integrar a Zona Norte ao centro. Que maravilha. Fazendo que a Zona Norte, que é o local que tem mais condições de... Vocês cuidam muito da Zona Norte, né? Nós tentamos cuidar muito da cidade toda e da Zona Norte também. Mas a gente lembra de mandatos anteriores, de outros mandatos, aonde ela ficava descuidada, realmente. Ficava descuidada. Parecia um sub-bairro. Na verdade, é a região que mais cresceu, eu acho, populacionalmente, né? Eu acho que sim. A gente viu que o centro, em tese, tem uma estrutura fixa já pré-montada. Tem coisas para fazer no centro. Mas as ruas todas são pavimentadas. Tem que melhorar a pavimentação. A obra do esgoto local, ela vai trazer divisas para nós em breve. A gente tem uma expectativa que, na próxima temporada de verão, a nossa rede, que foi instalada na região central, já vai estar funcionando. A estação de tratamento. Isso vai trazer potencial construtivo aqui para a região. A Zona Norte, ela não tem ainda esse apelo, tá? Portanto, o que a gente fez, quando pôde, agora no segundo mandato, fazer alguns investimentos de mobilidade e infraestrutura, a gente priorizou um pouco lá a Zona Norte, que passou muito tempo, né? Deixada de lado para que o centro tivesse o que tem hoje. A gente tinha uma vontade de trabalhar em todos os bairros. Não deu para fazer muito, não deu para fazer aquilo que a gente queria. Mas a gente conseguiu fazer um pouquinho para graciar todo cidadão, porque, afinal de contas, todo cidadão paga imposto. Eles pagam o IPTU e pagam no consumo também. Hoje, quando a gente consome alguma coisa no mercado, uma parte do ICMS retorna para o município. Então, todos os cidadãos estão sujeitos ao pagamento de imposto. Então, todos têm que ter um pouco do retorno. A gente fez investimento de saúde em toda a cidade, não só no centro. A gente fez investimento de educação em toda a cidade. O nosso projeto de segurança, ele também atinge a toda a cidade. Ele alcança toda a cidade. E os investimentos de infraestrutura, por mais que eles tenham sido um pouco acanhados naqueles dois primeiros mandatos. Avenida Harmonia, o Atroz ali. Avenida Harmonia, a gente fez o final. Avenida do Atroz, a gente fez da Paraguaçu até a praia. Academia de Letras, Avenida Mariluz Norte, José Antônio Dauti. A gente está fazendo lá na outra ponta o acesso do bairro Imara, que é um bairro que fica na outra pontinha. Tem uns que dizem que é o final do município, mas não, é uma das entradas. Lá também é o início da cidade, sempre foi tratado como final. A gente tentou dar uma melhorada no bairro e está avançando. Não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. O cidadão também entende. Os recursos são escassos. A gente tem que dar conta de vários segmentos de prestação de serviço. Mas vai ser o mandato da infraestrutura e da mobilidade, do lazer e do turismo. Não 2021, que é um ano difícil. Esse é o nome do mandato? É, dá para dizer que isso é o que e isso é o que a população exigiu como norte do próximo mandato. Eu conversei com o presidente da CDL de Tramandaí, em Bé, com o Marcelo, e também com o Tiago, da Jambo, e eles me falaram do projeto Triângulo das Águas, projeto arrojado ao desenvolvimento do turismo a partir da nossa bacia. E ele fala muito na cultura e na educação para o turismo e da necessidade de levar isso para as escolas. Essa é a grande indústria que o Imbé precisa desenvolver, que tem um potencial de desenvolvimento, aliado, evidentemente, sempre à construção civil? Eu acho que, pelo menos até hoje, se tentou fazer várias tentativas. mas o litoral vive essencialmente da ocupação das áreas. Se nós voltarmos lá nos primórdios da nossa história, as terras de praia eram terras que não valiam muito, porque aqui não se conseguia criar gado, que era a cultura do gaúcho, e também não se tinha uma terra própria para agricultura. O pessoal não conhecia o aipim que é plantado aqui. É, mas ela não era tão própria para agricultura. Então, a terra de praia não valia nada. Ela passou, não valia nada. Valia muito menos do que qualquer outra terra. Quem tinha terra na praia não conseguia produzir, digamos assim. E de lá para cá se mudou um pouco a cultura. Eu acho que do meio do século para cá, essas terras de praia, elas passaram a ser ocupadas como lazer. E a economia se baseou na ocupação da área. É na construção da casa do veranista, com isso já vem a loja de material de construção. É na vinda do veranista, com isso já o posto de combustível, a farmácia. A ocupação do espaço é que faz com que a nossa economia gire. Bom, com o tempo isso foi se modernizando e as necessidades foram acontecendo. O desenvolvimento turístico, aquele calendário que a gente faz durante o verão, que não fez nesse, em virtude da pandemia, para chamar as pessoas para cá. É aquela oportunidade que a gente cria durante o inverno, de algum evento para chamar as pessoas para cá. E o desenvolvimento também da cultura e do lazer é uma necessidade. Porque faz parte do atrativo. Hoje não basta mais só o local, o mar e o sol. Isso é muito importante para que as pessoas venham. Mas tem que ter um atrativo a mais. Esse próximo mandato agora nosso, ele vai propiciar condições de que a gente faça investimento nessas áreas. Lazer, cultura, a compra do Castelinho, o Pierre deixou esse marco, esse legado para nós, o município de Embé, que tinha o Seclimar, que era o museu da URGS. Acredito que é muito interessante, mas muito pouco visitado. Nós temos hoje um museu municipal, por exemplo. A gente tem orquestra sinfônica, que trabalha também nessa área. Mas se nós dissermos o seguinte, está pronto, já não. Tem muito mais para avançar nesse sentido. O nosso turismo também foi durante oito anos muito acanhado. Nós tínhamos outras prioridades. A gente tinha que pagar as contas do município. É a história da cigarra e da formiga, né? A gente vai fazer festa e vai esquecer do inverno, quando vai passar dificuldade? Não, nesse primeiro momento a gente organizou. Bom, a gente trouxe o município ao ponto de que hoje ele vai poder conseguir olhar para o turismo, para o lazer, para o investimento em infraestrutura, de uma maneira que a gente não conseguiu antes. Isso fez com que nós concorrêssemos de novo. Que o nosso grupo tivesse disposição para concorrer mais uma vez, para ficar mais um mandato. Para poder fazer, na verdade, aquilo que a gente não conseguiu fazer tanto nos dois primeiros mandatos. Essas datas que vão se construindo ano a ano e que em algum momento teve uma pequena interrupção, elas são as datas principais do município? Vocês estão enxergando alguns momentos especiais a serem desenvolvidos na sequência? Vamos lembrar do que já é o rodeio, do que já é a festa do peixe, do que já é o momento da Semana Santa, onde o peixe tem uma outra característica também, uma outra importância. A gente veio produzindo e evoluindo. O rodeio foi feito no nosso mandato, no nosso governo passado, no PIER, e houve o resgate do rodeio. Era uma festa popular, ela é tradicional, ela é cultural, inclusive. E o município tinha deixado de fazer. A gente tentou ali implementar a festa da anchova, depois a festa do peixe, tentando fazer em convênio, de uma maneira mais... em conjunto com a iniciativa privada, de uma maneira mais econômica para o município. Eu não acredito, porque a gente tentou vários modelos, que a gente tenha tido um sucesso total. Mas foi alguma coisa, foi uma tentativa de trazer mais gente para cá na época da baixa temporada. A gente pode resgatar isso. E a gente pode iniciar com algumas coisas, como a Feirinha do Peixe. A Feirinha do Peixe iniciou pequenininha e virou tradição. Esse ano não teve, em virtude da pandemia. A semana... a Feira do Peixe... Mas possivelmente em 2021 teremos. Se Deus quiser, nós vamos chegar no próximo verão e a nossa população toda, a nossa sociedade vai estar imunizada, vai estar tranquila para poder ter a vida normal e a Prefeitura vai poder viver normal. Hoje tem muita gente, às vezes, reclamando do atendimento. Mas o atendimento da Prefeitura está deficiente. Gente, nós estamos trabalhando na administração só com 50% do pessoal. Existe um decreto que impõe isso para nós, o decreto do Estado, diz que o poder público também tem que andar mais devagar, tem que distanciar as pessoas porque os funcionários públicos também adoecem. E eles, adoecendo, também propagam a doença. A gente tem que entender que o ano não está normal. O nosso desejo é que a coisa fosse diferente, mas ela não é. A gente tem que viver a vida real. Não é o novo normal, mas a gente é a vida real. A vida real é a gente passar por isso. A gente não vai passar por isso sem prejuízo nenhum. O poder público também está tendo dificuldade. Não tem ninguém que, por mais que tenha ganho dinheiro no seu segmento, que não passou por dificuldade ou não passa por dificuldade. A nossa vida, nesse ano de 2020, 2021, ela vai ser diferente. Mas eu espero que lá no final do ano a gente volte ao normal. Talvez a gente consiga viver pela experiência um pouquinho diferente do que a gente vem vindo. Mas a gente vai viver de uma maneira um pouco mais tradicional. E o próximo ano, sim, vai ser um ano normal. Vai ser aquele ano onde o poder público vai tentar fomentar aquilo que ele proíbe hoje. Amém. A gente falasse em estrutura, em distanciamento, né? A gente vê, dentro da estrutura administrativa do Imbé, um distanciamento entre alguns setores, né? Existe aí a perspectiva de unir mais esses setores, trabalhar no mesmo espaço físico, prefeito? O que que acontece? Logo lá no início, há oito anos e tanto atrás, quando nós assumimos, a gente conseguiu centralizar um pouco. Com o passar do tempo, com o incremento de receita, a gente foi ampliando os serviços. A gente foi aumentando os serviços. Se construíram novas escolas e escolas maiores, por exemplo. além de escolas novas. Ampliamos postos de saúde. A gente ampliou o atendimento na área da ação social. A gente aumentou os controles e também a necessidade de pessoas por imposição dos órgãos de controle e também na parte administrativa. E nós fomos levados a ampliar os locais de reunião de servidores, digamos assim. hoje nós temos mais prédios públicos do que se tinha no passado. Como nós não temos um centro administrativo próprio, a gente foi descentralizando isso. A maneira que teria de, de repente, centralizar era pegar recurso público que hoje a gente presta serviço para a população, durante um determinado tempo economizar e construir um prédio público único. Eu não sei se hoje é a medida mais inteligente, tá? Eu discuto um pouco isso. Deixar de prestar serviço para construir um prédio, para imobilizar num prédio e deixar de pagar aluguel. Se tu pegar as empresas mais modernas, eu sou bancário, vou fazer uma propaganda do meu banco aqui, eu sou da Caixa Econômica Federal. A Caixa e os outros bancos por um tempo imobilizaram comprando e construindo agências. De uns 10, 15 anos para cá, todas as instituições bancárias estão vendendo as agências próprias em leilão e alugando do comprador. Será que imobilizar num centro administrativo dinheiro com a economia de um mandato inteiro, por exemplo, é o que é mais consequente a ser feito? Deixar a população sofrendo, vamos pensar assim, por falta de entrega de serviço público para economizar o aluguel que se a gente for comparar o que o município paga de aluguel por mais que seja um valor elevado de aluguel ele é irrisório em relação ao investimento dos prédios que a gente usa? Eu não sei se é um caso a ser discutido. Centralizar e não pulverizar os locais de prestação de serviço é o mais adequado? Isso é uma discussão a ser feita. Num primeiro momento quando a gente teve possibilidade de fazer isso a gente fez. Precisava economizar até para pagar o que devia. Hoje o município consegue dar conta de pagar investir e ainda prestar serviço de qualidade. Se nós tivéssemos uma deficiência grande na prestação de serviço não é que não tem como melhorar. Tem como melhorar. Se nós tivéssemos uma deficiência grande isso se justificaria. Mas hoje é um caso a ser discutido. Eu não vejo... Visivelmente a tua ideia é te permanecer prestando serviço de excelência. Esse é o ponto principal. Tentar ainda a qualidade na prestação de serviço a eficiência na prestação de serviço e a gama de prestação de serviço. Fazer investimento num prédio não é o... Se é para gastar num prédio vamos duplicar a Avenida Paraguaçu então. Porque eu sei que se nós... Nós além de promover a economia do poder público que é um compromisso nosso a gente tem que fomentar condições da cidade se desenvolver. Eu vou... Eu vou... Vou falar... Vou fazer um comparativo aqui. Pegar dinheiro da prefeitura para construir um prédio para centralizar os serviços pode gerar economia? Pode. Mas gera desenvolvimento? Não. Sem desenvolvimento nós não temos receita. Eu prefiro pegar o dinheiro do prédio e duplicar a Avenida Paraguaçu. Multiplica o dinheiro... Porque vai gerar desenvolvimento e em contrapartida o município vai arrecadar mais. Bem mais até do que paga de aluguel ou do que economizaria. Então é uma... É uma visão estratégica. Bom, tem visão diferente dessa? Tem. É um caso a ser discutido. Ninguém é dono da verdade. A minha visão, a nossa visão de hoje é essa. O desenvolvimento traz oportunidade de emprego, renda e incremento de receita para a prefeitura. Imobilizar dinheiro para ter o capital estatal parado num lugar sem gerar divisas para a população eu não sei se é o mais adequado. O povo quando for embora porque todo mundo um dia vai ter que... vai falecer o povo não vai levar o patrimônio público ele vai levar a vida que levou. Então o patrimônio público tem que ser aquele necessário para prestar serviço público de qualidade. Não é função do poder público agregar patrimônio para o cidadão se sentir dono de alguma coisa. O cidadão ele tem que ter serviço. Ainda dentro do teu jeito de administrar da tua visão eu recordo de uma grande dívida que lá atrás vocês recuperaram vocês começaram a recuperar na verdade e que comemoraram isso bastante. Hoje me parece que as contas estão bem organizadas haja vista que vocês estão realizando todas essas benesses que a gente está enxergando e mais os projetos que está destacando para nós. Como está a finança do município? Como foi iniciando de pandemia o pagamento das taxas das tarifas de todos os impostos no nosso município? Como é que está a arrecadação de BTU, prefeito? Está tudo andando direitinho? Como está na dimplência? O controle? Naquilo que a gente controla que são as receitas próprias a gente tem um trabalho efetivo de cobrança e nas receitas próprias o município acabou tendo um equilíbrio dentro daquilo que estava orçado. Num primeiro momento naqueles primeiros meses ali o pessoal em geral parou um pouquinho de pagar imposto mas depois retornou. Mas a nossa receita do ano de 2020 ela foi inferior. Nós acabamos chegando no final do ano com déficit orçamentário a gente recebeu menos do que aquilo que estava previsto. Não porque a gente não teve como atuar mas tem uma parte das receitas que depende das receitas da União e do Estado. A União arrecadou menos o Estado arrecadou menos e o município em contrapartida não tinha como ser diferente arrecadou menos também. O que a gente fez lá quando iniciou a pandemia? A gente parou alguns projetos de investimento o Pierre e eu a gente fez um acordo lá vamos trancar investimento para poder manter serviço e outra ampliamos gama de serviço nós tínhamos um posto de saúde que a princípio nós tínhamos inaugurado para pronto atendimento de 12 horas virou um posto de 24 horas trouxe uma despesa a gente teve num primeiro momento que intensificar o gasto na Secretaria da Ação Social foi um momento onde tudo parou e quem trabalha na economia informal e tem muitos aqui que trabalham tiveram necessidade inclusive de alimentos que não tinha normalmente a gente deu comida para a população porque deu produto de higiene deu produto de limpeza no primeiro momento até que o governo federal fosse criar o auxílio é na sua porta que o pessoal bate a primeira resposta foi dada pelo município então nós mudamos um pouco o foco naquele ano mas chegamos no final do ano de maneira equilibrada com as contas em dia com os parcelamentos em dia o município ainda tem dívidas homéricas dívidas grandes a dívida do INSS acredito eu que impagável porque o que a gente paga de parcela mensal não amortiza nem o juro da dívida eu me recordo logo que nós assumimos há oito anos atrás a dívida que a gente tinha calculado de INSS era de 90 milhões de reais quando o orçamento anual era 53 então a gente conseguiu parcelar se manter em dia fazer a cidade crescer mas me parece que a dívida ela é impagável a oportunidade que nós tivemos de parcelar a dívida fez com que nós não ficássemos em dia hoje temos negativa mas todo mês a gente paga a gente paga hoje de um parcelamento de organização pública 200 mil reais por mês e vai seguir por alguns longos anos ainda mas seis ou sete anos sete anos ainda pagando essa dívida o município vai pagar a gente tem um débito que está sendo acertado com o Banrisul de uma dívida antiga que o município tem de um precatório que a gente está em vias de assinar esse ano o contrato é um contrato que a gente vem há alguns anos negociando com o Banrisul que ele fica entre 29 e 30 milhões de reais é uma dívida que o município vai ter que passar a pagar agora e que é uma dívida que vai perdurar por 20 anos imagina uma parcela vou chutar valores que vai iniciar em torno de 140 150 mil reais a mais por mês é valor que a gente deixa de investir só tem um jeito de conseguir pagar a conta e investir não é como eu disse construindo o prédio da prefeitura é fazendo investimentos para fomentar o crescimento para induzir o crescimento e o desenvolvimento da cidade de forma a cidade se desenvolvendo ela crescendo produzir mais tributo esse que é o nosso compromisso desse mandato não há quem não elogie o sistema de saúde do município e a gente viu o reforço de peso que a policlínica trouxe para a cidade tu olha para aquele prédio para aquela estrutura e tu enxerga o que para ela no futuro próximo todo mundo pede um hospital municipal o município de Embé ainda não tem condições orçamentárias de ter atendimento hospitalar porque ela é quase um hospital ela tem estrutura para isso ela tem estrutura para isso talvez o município evolua ao ponto de poder ter o seu próprio hospital talvez hoje eu não acredito que o município tenha essa capacidade financeira não capacidade de gestão se nós tivéssemos dinheiro para ter um hospital não teria problema a estrutura física a gente tem de manter o sistema por enquanto enquanto nós temos como referência e funcionando dentro das condições que pode oferecer o hospital de Tramandaí eu acho que centralizar lá o atendimento da região ainda é por mais que exista muita queixa da população acho que ainda é o que é mais consequente de fazer não adianta a gente ter um hospital e depois não poder atender e vocês mostraram como trabalhar regionalmente aquelas coisas que vocês precisam construir como consórcios é o hospital Tramandaí é um exemplo ele é um hospital tem nome de hospital foram para lá para capinar na frente do hospital o hospital é nosso ele é do litoral ele atende os nossos cidadãos de Embé de Cidreira Pinhal de Osório a gente conseguiu fazer um sistema regional quando aperta muito aqui a gente ajeita Osório às vezes Capão às vezes Torres a gente tenta dar um atendimento mais próximo para a população e quando não tem jeito mesmo Porto Alegre é perto e acaba nos atendendo a gente tem um hospital aqui para não ter a qualidade de atendimento acho que não é o mais consequente a gente evoluiu do posto 24 horas para a policlínica a gente vai evoluir durante o mandato para um atendimento de estratégia da saúde da família de 100% do território hoje a gente já a gente iniciou com uma estratégia já tem três hoje e a gente vai evoluir para cinco ou seis estratégias da saúde da família até o final desse mandato para fazer saúde preventiva se a gente fizer saúde preventiva talvez não precise do hospital talvez os hospitais que já tem eles vão nos ajudar a nossa população a gente gasta menos fazendo prevenção do que depois resolvendo o problema de saúde da população a saúde preventiva é aquilo que a gente tem que investir já está programado o investimento desse ano de evoluir agora já temos a policlínica do centro para atendimento de urgência e emergência hoje lá em Santa Terezinha o posto que faz atendimento ao covid mas ele para o ano que vem quando a pandemia passar a gente vai ter na zona norte da cidade atendimento de urgência e emergência inicialmente por 12 horas a gente já demonstrou que tem capacidade e condições de tocar 24 se for necessário na zona norte da cidade e vamos fazer saúde preventiva vamos cuidar da saúde vamos fazer com que a população vamos tentar fazer a população não adoecer porque tratar a doença é muito mais caro do que prevenir o que é gostoso e fácil demais assim com essa maravilha de mar de faixa litorânea que a gente tem esse ar maravilhoso a pressão já baixa só de chegar aqui no litoral norte a pressão já fica sob controle prefeito de Imbé Ike Vedovato uma honra poder conversar contigo conversar um pouco sobre as questões que dizem respeito aos nossos turistas mas também muito aos nossos veranistas que tem casa na praia que são da nossa região do Vale dos Sinos que moram no Bomburgo São Leopoldo Campo Bom Sapiranga Santa Velha e aqueles que evidentemente estão aqui que optaram já há alguns anos alguns há pouco tempo mas que optaram por ter a sua residência aqui e que acompanham o que acontece através do nosso Vale nas leis da Vale TV agora podendo também levar um pouquinho do que está acontecendo aqui onde estão vivendo para a nossa população prefeito obrigado por nos receber por nos acolher sempre tão gentilmente parabéns pelo trabalho sucesso na condução sucesso nos próximos quatro anos à frente de Imbé que possas fazer um grande trabalho de excelência manter isso que vocês têm construído nos últimos oito anos teu ponto final prefeito obrigado para vocês pela oportunidade e ponto final vou fazer um convite aqueles que já conhecem Imbé que não estão aqui venham para esse restante de verão estar conosco venham de maneira responsável evitando aglomeração usando máscara nós estamos aqui na praia no ambiente arejado a máscara está aqui eu tive Covid há bem pouco tempo atrás então segundo a ciência diz pelo menos por um tempo não estou contaminando ninguém está com os anticorpos em dia também mas que venha de maneira responsável venha conhecer aqueles que não nos conhecem procurem Imbé Imbé é uma linda praia tem vários atrativos é um lugar legal de viver de morar de veranear de fazer turismo aqueles que não conhecem Imbé no inverno que tiveram a oportunidade de vir na temporada de verão fazer o seu lazer a sua diversão venham também no inverno para conhecer Imbé no inverno Imbé também é interessante na baixa temporada tem muita vida aqui no inverno também tem muita vida tem segurança tem saúde tem educação venham pra cá sejam muito bem-vindos muito bem a gente vai pra um breve intervalo e volta já já e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, Rodrigo, a gente iniciou no dia 1º de janeiro, assumimos o comando do município de Xanglá, mas trabalhando mesmo foi a partir do dia 4, o primeiro dia útil do ano, e iniciamos com a limpeza. Nós pegamos, infelizmente, o município virado num lixão, no qual hoje ainda não conseguimos, até por processos que é demorado, licitações, enfim, a fazer aquela limpeza de lixões que está dentro do nosso município hoje. Mas estamos vendo, assim, dentro desses 30 dias de governo, já mostramos uma cara diferente para o nosso contribuinte, que Xanglá já está com cara de limpeza, com iluminação pública em dia. Para tu ver um exemplo, nos primeiros 10 dias a gente trocou mais de 500 lâmpadas dentro do município. Então, realmente, a coisa estava meio abandonada. E o nosso objetivo é fazer aquele Xanglá, aquele município dos sonhos, que não é novidade. Eu fui prefeito em 2005, 2012, no qual transformamos o Xanglá na capital dos condomínios, através de uma lei de minha autoria. Então, o Xanglá estava com maior crescimento, desenvolvimento, dando emprego e renda para a nossa comunidade. E, infelizmente, nesses últimos anos, ele deu uma estagnada. Mas, a partir de agora, a gente, nesse primeiro mês, já foi aprovado mais um condomínio, já tem mais dois ou três aí estourando. Já voltou a bombar de novo esta área, que a gente sempre deu uma atenção. Temos uma equipe técnica dentro da Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento, muito dedicada. O nosso secretário de planejamento está a mil em cima desse projeto para fazer sair da gaveta e tirar do papel. Então, a gente quer transformar, voltar a transformar a Xanglá na capital dos condomínios, dando muito emprego, renda para a nossa comunidade. Através desta lei dos condomínios, em 2008, o município foi considerado, segundo o sexto do IBGE, o segundo município mais cresceu no estado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente, é claro. E a gente quer voltar a isso. Estamos aí no estudo, trabalhando no plano diretor do município, tendo bastante novidades boas para o nosso morador, o nosso contribuinte. E vamos fazer, sim, aquela cidade dos sonhos nos próximos quatro anos. Olha, Rodrigo, a pandemia tem um lado ruim, que é uma doença, mas o lado bom, não só para a Xanglá, e sim todo o litoral, foi este ano de 2020. A nova cultura, podemos dizer assim, que criou o nosso contribuinte. Aquele proprietário que tem a casa, que só vem um mês ou dois por ano aqui, que tinha uma cultura que o litoral, que Xanglá era janeiro e fevereiro ou feriadão. E com a pandemia, vieram para cá e não foi pouca gente que ficou aqui no município de Xanglá. E viram a diferença que vive o ano inteiro. Que tem bom supermercado, tem açougue, tem farmácia, enfim, toda a estrutura necessária para os 12 meses do ano. Então, hoje nós já temos que ver a administração pública se organizar diferente. Já tem até empresários pensando diferente. Já estão fazendo aí obras com área coberta, já pensando no inverno, com rua coberta. Então, isso já é uma nova realidade do município de Xanglá. E tenho certeza que 2021 vai se repetir e vai continuar muito mais. E a gente falando que essas pessoas que estão aqui dentro de condomínio ou fora de condomínio, a felicidade de ir numa feira de bicicleta, de sair a caminhar com toda tranquilidade. Que ainda a gente, graças a Deus, tem essa diferença que a segurança no litoral é muito maior. E tudo isso é um trabalho que a Brigada Militar faz, a Polícia Civil, com um pequeno efeitivo, com toda dificuldade que tem, mas faz um trabalho diferenciado. E, principalmente, o número de empresas de segurança particular que tem no município, que andam as motos dia e noite andando. Então, isso gera maior segurança. E nós também estamos com um projeto que queremos tirar do papel, neste ano de 2021, fazer 100% o cercamento eletrônico no município de Xanglá. Já avisando essas pessoas que estão vindo para cá, ficar direto. Porque dentro do condomínio tem a segurança, mas fora não tem. Então, a gente quer dar a qualidade de segurança igual para aquelas pessoas que têm a residência fora de condomínio. E a gente viu durante esse ano de 2020, neste inverno, o número de pessoas. A gente tem base pelo supermercado. Tu chega no supermercado, parece que sempre era feriadão. E também através da SIC, Associação dos Corretores, a SOSIC, e que no ano de 2020 foi vendido mais de mil imóveis no município de Xanglá. Então, foi uma loucura a diferença. E essa cultura vai continuar, a gente tem certeza disso. Pelo que a gente está ouvindo dessas pessoas que ficaram durante o ano inteiro, em 2020, que não querem voltar para as grandes cidades. Alguns querem voltar na terça, mas virem para Xanglá de volta na quinta. Outros já perguntam para a gente de escolas, escolas particulares. Então, já estão pensando em realmente ficar direto. E vai ter um aumento bastante grande da população. Hoje, segundo o censo do IBGE, nós temos 16 mil e 100 habitantes o ano inteiro. O inverno, aliás, na baixa temporada. Eu te digo com certeza que nós temos mais de 20 mil. Se fizer um censo bem feito. E mesmo obedecendo também essa população. Sim, sim, também. Então, é a qualidade de vida, a segurança. E as pessoas, infelizmente, graças à pandemia, viram esse outro lado. Durante a campanha que vocês discutiram no projeto de desenvolvimento do Xanglá, essa recuperação da estrutura mal cuidada do Estado, do município, enquanto órgão estatal. Mas também ações de desenvolvimento. Acabou de falar de novos projetos que estão saindo do papel. Que projetos são esses ícones que a gente vai enxergar nos próximos anos? A gente vê um complexo médico acontecendo. A gente ouve a possibilidade de termos uma marina no município. A gente vê a reforma da plataforma como, mesmo sendo ela não pública, mas como uma bandeira, como um deficiário. Sim, uma parceria, uma parceria junto. Que ideias são essas que estão na cabeça do prefeito e que devem ser... É, o nosso grande problema hoje, dentro do município de Xanglá, é o esgoto cloacal. É o grande problema que tem uma concessão da Corsã, que nós estamos muito descontentes. Muito descontentes. E desde a emancipação do município, a Corsã tem a concessão da água e esgoto. Falta 10 anos só para vencer o contrato. Até hoje, não foi enterrado um metro de cano pela Corsã para o esgoto. Estão fazendo agora algumas elevatórias, mas por saber da nosso descontentamento, e também a lei que o presidente sancionário sancionou, que deu poder para o município decidir. Nós estamos pensando seriamente em privatizar, em terceirizar, tirar a concessão da Corsã para ver se anda. É um ponto que é muito importante hoje. O nosso município vive da construção civil e já tem partes que não dá para construir por causa de não ter o esgoto. E a Corsã não se mexe. Hoje, todo o esgoto que tem dentro do município foi feito e pago pelos condomínios, os loteadores, inclusive azete, só entrega para a Corsã cobrar. Esse é o primeiro ponto que nós já vamos começar a mexer agora no mês de março. O segundo ponto é infraestrutura. Por exemplo, a nossa Avenida Paraguaçu, que é a sala da casa, está horrível a situação da Avenida Paraguaçu. Já estamos caminhando um projeto para mexer nela de ponta a ponta da divisa de Atlântico com Capão da Canoa, a divisa de Rainha do Mar com Osório. As outras ruas também, a gente botou dentro do nosso orçamento 10 milhões por ano para tirar o calçamento e passar para a PAVS, que dá uma melhor qualidade. Também o Parque Náutico é um projeto nosso. E a agilização de novos condomínios, novos noteamentos para dar emprego e renda para a nossa comunidade. E nos surpreendeu agora, já no início, nesse primeiro mês de janeiro, o número de empresários das construções viviam, empresários que querem fazer investidores para o município de Xanglá, que estão retomando, querem retomar o trabalho aqui no nosso município. Isso é muito importante, que vai desenvolver cada vez mais o município, dar muito emprego e renda para a nossa comunidade, e assim trazer essas pessoas para vir morar o ano inteiro. O senhor fala, de dois lados, tanto a possibilidade da municipalização da água, talvez, de uma concessão, quanto do Parque Náutico. Isso é possível que seja feito propriamente pelo município? O senhor imagina uma parceria público-privada ou até a televisão de serviços? O Parque Náutico, quando a gente colocou, eu e o meu vice-professor Fred colocamos o nosso plano de governo, nos surpreendeu, porque a partir da hora que a gente começou a distribuir para a comunidade o plano de governo, apareceu várias pessoas interessadas em fazer parte do projeto. Então, a gente está bem contente, bem animado, que tem bastante proposta e parceria público-privada. E outro setor importante também, Rodrigo, é que nós queremos iniciar agora no ano de 2021, o nosso complexo, um centro clínico, 24 horas. Nós temos hoje um posto 24 horas, mas ele está, não tem mais onde expandir o local, não tem nem onde estacionar. Então, a gente já tem um novo local e temos, graças a Deus, já temos verbas para fazer um novo centro clínico, 24 horas, municipal, para também dar melhor qualidade para essas pessoas que moram o ano inteiro, esses que vêm só o verão ou só o feriado e aqueles que estão vindo para morar, para a gente ter uma saúde modelo como tínhamos de 2005 a 2012. Então, a gente dá qualidade também na área de saúde e agora também temos aí, apesar de ser particular, mas está aí já concluindo a obra e o hospital Lafdei, aqui no outro lado da Estrada do Mar, que também dá mais condições, mais segurança para quem vem para o município na área da saúde. Então, tudo está se somando entre público e privado, está tudo somando e quem está ganhando nisso é o município de Xanglá. O que o senhor imagina para desenvolvimento do turismo? Porque a gente vê o turismo associado à construção civil como as duas maiores vertentes de geração de emprego e renda. A gente sabe que muitos jovens vêm nesse período do ano. Há que se desenvolver, há que se incentivar esse tipo de turismo doméstico, de eventos, de festas? Sim, hoje o município de Xanglá é um município diferenciado, não desfazendo os outros do litoral, mas o porquê? Por causa da noite. A noite acontece no município de Xanglá. São as melhores danceterias. Então, por exemplo, a Vinda da Central em Atlântida, ali é uma loucura durante a noite. Então, a gente pegou muitas pessoas que veraneavam em outras praias, que vieram, quiseram vir comprar aqui e veranear aqui, ou até morar aqui, porque tem um filho adolescente, saia, por exemplo, lá de Torres, passar a noite aqui na estrada. Isso aconteceu muito. E a gente tem que incentivar essas danceterias, esses empresários da noite, para que continuem dando condições para eles, para que possam fazer as suas casas, chamar o público durante o verão para cá. E também a gente, durante a baixa temporada, este ano é um ano bastante difícil, por causa da pandemia ainda, mas a gente também dá condições dentro de alguns eventos, para que a nossa comunidade, o morador e o veranista, possam se divertir também, junto, através da administração pública ou pela iniciativa privada também. A gente vê que lá tem os maiores índices de desenvolvimento humanos do Estado do Rio Grande do Sul, altíssimo, elevadíssimo, indicadores de países europeus. como fazer para que esse índice, que é muito do morador e do veranista, ele também seja uma verdade para o trabalhador, deixando lá para a pessoa que vem para construir sua vida, construir a história da sua família. É, a gente tem que dar as condições para que essas grandes empresas que estão aí hoje, cada vez possa tocar desenvolver mais para essas pessoas virem ter a opção também de trabalho e lazer. Então, esse é o nosso objetivo, é a nossa grande bandeira, para que nesses próximos quatro anos a gente possa fazer aquele município que a gente tanto sonhou e tanto sonha. E com certeza vamos realizar isso. E as pessoas estão vendo, já estão tendo interesse no município de Xanglá. 18 quilômetros de extensão de faixa de... Não, são 11. 11? 11. Algum projeto especial para essa área, prefeito? Sim, a Avenida Paraguaçu, que é de ponta a ponta, né? E o tão sonhado calçadão da Avenida Beira Mar, né? O calçadão hoje não se pode fazer, aqueles que se vê em Capão da Canoa, que se vê em Tramandaí, né? Tem em Bé, Torres tem também, porque é aquela época, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais, né? Os órgãos ambientais não vieram. Mas aquilo que se vê hoje aqui em Atlântida, no balneário de Atlântida, pode fazer em toda a extensão do município. Então, nós já vamos iniciar este ano uma parte, começando por Rainha do Mar, né? Já temos sinal verde de algumas emendas parlamentares bem boas, né? Por exemplo, o deputado Maurício Zetrick, já botou uma emenda bem boa para o calçadão. Estamos aí, através do partido do meu vice-prefeito, do professor Fred, através do PSD, né? Solicitando uma emenda para o deputado Darley, né? E também, através do partido que faz parte da nossa coligação, o MDB, solicitando uma emenda com o deputado Alceu Moreira. E eu acredito que esses três partidos vão trazer um número, um valor bem expressivo de emendas para fazer uma boa parte do calçadão para que venha de Rainha do Mar e emende com Atlântida e fique 100% da orla, né? Fazendo uma diferença, cuidar, né? As passarelas, pra praia e algumas... Fazer uma diferença na beleza. Estamos aí junto, né? A gente está parceiro nesse projeto do... Concurso de projeto de revitalização da plataforma. Dentro disso, a gente também botou dentro do concurso das guaritas do Salva-Vidas, né? Para fazer uma guarita bonita, diferenciada, estar dentro desse projeto do concurso para a gente também fazer toda a extensão da orla do município de Xanglau, os 11 quilômetros, ter umas guaritas, um projeto diferenciado, padronizado, uma coisa bonita. Para dar beleza, né? Já que não temos tanta beleza natural, que é só o mar e as dunas, mas dá mais uma beleza de infraestrutura, né? Perfeito. Agradecer demais a cedência desse espaço. A gente sabe o quanto tempo do senhor tem estado, principalmente nessa arrancada de trabalho, ocupado com tantas coisas para cuidar. Agradecer demais o seu carinho de nos atender e pedir para que o senhor deixe uma mensagem final para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de participar do teu programa, né? E agradecer a todas as pessoas do Vale dos Sinos, né? Que tem em casa, ver a nem no município de Xanglau, por o carinho que tem por nosso município e pedir um pouquinho de paciência nesse primeiro verão, né? Que a gente com certeza sonha em tentar resolver todos esses problemas nos primeiros dois meses, mas não é fácil, mas que tem um pouquinho de paciência, mas que a partir de setembro, outubro, se Deus quiser, vão vir para a praia e vão ter orgulho de chegar à praia limpa, rua arrumada, iluminação pública em dia, né? Tudo aquilo que... Para vir realmente para descansar, né? Não precisar ficar se preocupando com o terreno baldio sujo do lado de casa ou na frente, enfim, a gente vai estar organizado, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti